Por favor... Não, obrigado. Estamos aqui direto da Team Up Arena depois de acabar o título do Texas Rattlers, a primeira entrevista exclusiva com ele, e estou com o Daniel Kieping, o cara que fez a montaria da vitória. Daniel, agora você é campeão de PBR Team Series, e qual é a sensação de não ser apenas campeão? Como você sabe, o título vem da sua corrida, uma corrida de 9 pontos. Não vem da minha corrida, vem da corrida de todo mundo. Eles colocam em toda semana, eu quero dizer, só uma corrida que não vai fazer, então, eu estou agradecido por ter tido uma ótima equipe, eu quero dizer, nós temos o Joel, nós temos o Eli, nós temos os Bradys, nós temos o jovem Trace, Cody e Jesus, eu quero dizer, é um todo grupo de esforço, e ser capaz de capitalizar no ganho, e ser capaz de nos chamar os campeões este ano, realmente põe o tipo de dificuldade e o trabalho difícil, e realmente nos mostra que é possível, e nós fizemos, e nós estamos amando o momento agora, realmente. Ele falou um pouco que não foi só da montaria dele, veio todo o trabalho do time inteiro, do João, dos Bradys, do Cody, e isso é um trabalho que eles vêm construir há anos, essa união, desde o ano passado, para formar e chegar nesse momento, e é um sentimento maravilhoso, e deu certo. E eu quero te perguntar, você era um jovem jovem, um jovem, que veio para o mundo do Bull Riding, e como foi o sentimento de pessoas como João Ricardo e Cody Lambert em sua equipe? Qual é o apoio para você desses veteranos do esforço? Oh, mano, Jage, João, e Cody, na mesma equipe, não conseguiram ser atrasados, mas eles me escolheram e me chamaram, é uma grande honra, porque, um, eles são dois pioneiros, como o anunciador diz sempre, eles são pioneiros, eles criaram, eles foram através do começo até o final, e é uma bênção, eu quero dizer, pequenos tricos que eles têm, como o Edson e eu, nós chamamos ele do Bull God, porque ele é mais velho que todos nós, e ele vê tudo, então é uma bênção real para um jovem, para ser capaz de ser colocado em suas regras. Perguntei para ele sobre o João Ricardo Vieira e Cody Lambert, que está no time dele, ele falou que é uma bênção ter esses caras no time, para ele, que é um novato, tem um cara que é um dos pioneiros, e o João Ricardo, que é um dos líderes nessa história, um dos maiores da história, para ele é um prazer ter isso no time, só agrega muito. Daniel, muito obrigado, eu sou um grande fã do Brasil, e o meu sonho é ter uma moustache como o seu. Obrigado, todo mundo no Brasil, nós amamos vocês aqui, e esperamos ver vocês aqui um dia. Ele falou que amo o Brasil e espero ver todo mundo aqui um dia. Muito obrigado. Obrigado, nossa mãe e Reeves.